Em fevereiro de 1822, na província da Bahia, o soldado Medeiros foi mais um dos que se juntou ao exército que lutava contra os portugueses pela independência do Brasil. Mas Medeiros carregava um segredo que não conseguiria esconder por muito tempo. Ainda em 1822, seu próprio pai avisou o comandante. O soldado, na verdade, era uma mulher, Maria Quitéria de Jesus. O escândalo foi grande, mas ao invés de ser mandada para casa, Maria Quitéria foi incorporada ao exército. Ganhou uma versão feminina do fardamento, foi condecorada com a imperial ordem do cruzeiro, que recebeu assim direto das mãos de Dom Pedro I. Maria Quitéria, a primeira mulher a sentar praça nas Forças Armadas do Brasil. Patrona do quadro complementar de oficiais do exército, uma heroína da independência reconhecida por lei, mas pouco lembrada fora da Bahia. Já que os festejos oficiais da independência dão destaque muito maior ao evento do Grito do Ipiranga em São Paulo do que a guerra de independência que aconteceu na Bahia. Mas nesse ano, em que se comemora o bicentenário da independência, o traje Brasilis quer apresentar Maria Quitéria para o público de outras regiões do país. E claro, contar um pouco da história dela e do que era ser mulher numa antiga colônia portuguesa na América, através das roupas que ela vestiu no campo de batalha. O projeto Maria Quitéria, vestindo a luta da independência, é uma iniciativa totalmente independente que vai pesquisar e recriar os fardamentos de Maria Quitéria a partir dos retratos que existem dela. O projeto será executado pelas historiadoras Pauline Kisner e Tupaguerra, pesquisadoras de história da indumentária e mentoras do Traje Brasilis. Mas pra que a gente consiga executar esse projeto e tornar todo o resultado dele acessível pro público, nós precisamos da ajuda de vocês e é por isso que nós lançamos um financiamento coletivo pro projeto. Então lá no apoia.se barra Maria Quitéria você consegue contribuir com valores de 5 a 100 reais e fazer esse projeto sair do papel, pois é. Com isso a gente vai conseguir reproduzir os dois fardamentos, registrar tudo num site e quem sabe, se a gente conseguir dobrar a meta, a gente consegue também fazer um filme profissional mostrando todos os detalhes desse projeto. Isso sem contar as recompensas que nós preparamos pra vocês com muito carinho, como acesso às nossas fontes digitalizadas, lives exclusivas pros apoiadores e até o sorteio de livros e de um funko exclusivo da Maria Quitéria que tá sendo produzida só pros apoiadores do projeto. Então corre lá, apoia.se barra Maria Quitéria, você vai checar todos os detalhes do projeto, tá tudo lá. E, pô, a situação tá difícil, não dá pra contribuir com grana? Não tem problema, contribui compartilhando, mostrando pras outras pessoas, isso já ajuda demais. E, pô, a pessoa que tá ganhando muito tempo, tá tudo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.